Estamos aqui com Fortnite Raiz, o mapa que foi lançado em 2017, a primeira versão do Fortnite. E sempre quando há atualizações, sempre tem uma adição ou uma alteração da parte do mapa. E aqui é tipo o jogo dos primórdios. Tem aqui até um passe raiz, que eu nunca joguei porque na época não tinha computador. E o Fortnite não estava disponível para o Android na época. Então eu vou puxar uma parte de modo ranqueado. Liguei, deixa eu ver. Modo ranqueado sim, sim. Ligado. Aqui, pode vir, então, modo raiz ranqueado. Falta aqui 3 horas e 50 minutos para encerrar esse modo. Vai ter alguma alteração nesse multiversic, que é uma loucura aqui no Fortnite, né? A questão das fendas. A área de lobby mudou um pouco. Deixa eu alterar as configurações um pouco aqui. Vê como é que joga, eu nem lembro mais. Foi a última vez que eu joguei, tem muito tempo. Mas tem uns rifles aqui, eu acho que eu lembro desse rifle aqui. O mapa está muito diferente, até a parte do lobby está um pouco diferente. Caramba que isso. Bom, começou. Tem aqui as cidades da época da primeira vez, né? Da questão da raiz. Eu vou cair aqui nesse parque agradável. Tem as missões também. Cara, mudou muita coisa aí. E o meu rank está a zero, viu? Foi a última vez que eu joguei, tem muito tempo e meu rank era horrível. Cara, eu estava muito azilado aqui no... Causando a oponência com rifles de assalto pistolas. Tarefa ranqueada. E eu estou de miranha aqui. Cara, eu vou cair... Ah, tem cara caindo aqui também. Tem construção também, eu jogo horrível de modo construção. Submetralhador aqui. Estou na manhã aqui. Primeiro, verificar se tem alguém aqui. O loot está bacana. Vou botar essa espinhada na mão aqui. Pelo visto, não tem ninguém. O que é esse aqui? É a escopeta. Demora um pouco para coisar, então eu vou jogar ela fora. Deixa eu ver um cara que é isso. Já era. Esse aqui já era. Ó, pistola dupla, eu gostei. Filho de assalto. Boto no lugar da... Pistola de tambor. É isso aqui. Inversor de tempestade. Acho que eu não vou pegar, não. Não. Vou usar o copozinho aqui. Subir aqui em cima. E aí? Não. Vamos lá. Então, vamos lá. E ele E aí Onde é que tá a tempestade aqui pra eu Poder me situar. Tô bem no meio Dá uma olhadinha como é que esse rifle aqui Acho que esse rifle aqui é bom Passi Ele está quase perto. Ele está aqui dentro. Ah, desgraçado. Deu só um tiro. Pô, fiquei com... Ele ficou com 60 de vida, cara. Até que foi bom. Fiquei em viagem para o terceiro. Uma eliminação. E eu aumentei meu rank. Que eu estava sem rank. Rank revelado prata 2. Caí aqui no Lago do Saco na última vez. Ou eu... O Lago do Saco. Falei Lago do Saco. Deixa eu ver. Acho que Minas Matreiras. É o meu próximo destino agora. Tem outra missão ranqueada. Ele obtém acertos na cabeça. Três, né? A gente começa ali level 1. Bom, a galera realmente aqui do ranqueado é um... É um pouco melhor jogar mais sério, né? Do que o casual. E gosto assim. O bom é assim. Você jogar com... Morreu um ali. O que é isso? Um rift muito bom. 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 Caralho! O negócio é bom. Está na mina lá embaixo. Quero pegar aquelas... Se eu acho a zona do tiro ali. Caralho! Caralho! Essa é boa! Caralho! 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 Tá aqui embaixo, desgraçado Morreu A toupeira morreu Eu escutei outro barulho de um cara aqui Olha, tem outro rifle aqui Cara, esse rifle é melhor ainda Só que eu quero pegar uma parada ali Olha, eu tô precisando disso Tiro metralhadora tática, não Peguei de nível Só que eu não quero pegar esse negócio aqui Só que antes Tenho que usar alguma coisa aqui Ah, mas eu vou pegar e usar rapidão Cura cura O ataque aéreo ali Se eu acho alguém de longe aqui Esse ficou um belo aqui que dá pra gente usar Pra aumentar Consumir Tiro pra cá E quantos vivem? Não tô vendo? 32 A moto aqui O negócio aqui tá animado Já era? Ele já era Não tem mais nenhum outro aqui perto Sempre tem que conferir o perímetro Antes de dar uma luteada Sempre tem que conferir o perímetro antes de dar uma luteada Vamos ver se eu acho algum movimento por aqui Vamos ver se eu acho algum movimento por aqui Vamos continuar lute aqui Vamos continuar lute aqui Caramba Caramba Ah, então é bom Esse negócio aqui é bom E aí É bem Vamos ver o barulho aqui no mato Mas é eu Opa É uma desgraçada Mais um Já era, Seven Knight Já era Já lutei isso aqui Mas antes tem a galera lutando ali Não consigo acertar alguém daqui Oh, tá ali Não acerta não Foi um E um aqui em cima Esse livro é bom Mas É Ele é muito bom, mas só tem uma bala Então o cara acaba aqui tendo uma Uma vantagem na hora de fugir Enchei aqui rapidão, ó Lutei aquele cara ali Eu tenho 10 balas Pra poder Lutar, né Contra esse cara Que ligou, aquele cara Que eu perdi bala demais E esse aqui então Vou ter Seja só Até que eu precise Tiro Acerto na cabeça, né Olha, peguei mais bala daqui Do negócio aqui O cara aqui Daera Eita 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 Vamos lá. 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 Deixa eu dar uma olhada nas coisas que eu ganhei. O cara tinha uma lança-foguete e tacou literalmente na minha cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.